Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Festa do Rocket League. Da Frisal, tenta dar a pressão agora para o contra-ataco. Ótimo bem, tenta agora fazer a pressão. Estamos a ver o grande gol... Oh, meu Deus! Que pode ser? E é mesmo! Nossa Senhora! Desde a equipa da ONG tem do cada jogador com uma habilidade estrondosa! E que habilidade! Olha que que o Buster cresça, amigo. Lá no cantinho, sem ângulo. Eles estão gostando de fazer gols sem ângulo, viu? 3 a 0. Estamos a ver agora a ONG para o ataque. Olha que o belo passo! O Minden pode aproveitar. Tenta fazer um double touch! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Que jogada que este top fez! Ih, que bela jogada ali! O Kakuro Soko, eu não sei. Parece que ele quis dar um passe. Que aquilo ali foi por querer. E o Might, meu amigo. Que que foi isso? Um dunk maravilhoso lá no cantinho. Nossa, maravilhoso gol. 2 a 0 para a ONG. Portanto, agora novamente estamos a ver Pedro a tentar fazer pressão. Pedro agora está acertando que a frente estava pronto fazendo a recuperação. Olha o Buster disse que não! O que é isso? O Buster tinha errado aquele redirect lá atrás, mas agora ele falou assim. Não! Manda aí, Kuro! O Kuro mandou e ele veio. Olha, com o carro invertido. Maravilhoso! E golaço! Gol Digo em série A. 4 a 1 para a ONG. Portanto, agora novamente não conseguiu afastar aquela bola, forever. Agora estava a ver se conseguia. Agora passaram já para o contra-ataque aqui para deixar... Oh! Angel! Angel! Que isso! Larga essas asas! Porque o Stazel on fire. É, uma bela jogada. Um belo gameplay. Foi tocado ali, o Kakuro Soko tocou pro Angel. Bem aproveitado ali no cantinho. Não tem como errar. Ainda mais no final, meu amigo. 3 a 0 para a ONG. Vai, que isso! Eles vêm com tudo. O time da Simple Nice ali conseguiu alguma coisinha, mas já voltou a tomar pressão. Olha só o Davi novamente. Fez o air drag. Vamos ver o poder. Reset! Fogar sai então! 4 a 1! Que bela jogada individual! É, e que qualidade! Novamente com o reset do Davi. Ali eu acho que ele não conseguiu, mas ele chegou ao voo. Não tinha defensores ali. Eu não sei o que... O que vai ver? 7 a 1 nesta partida. Parece que a equipa da principal do grupo quer isso pra ela. Olha o Mikti! Olha o Mikti! Olha o Mikti! O Mikti que é mítico! É fazer o Brasil Alemanha! 7 a 1! É, o 7 a 1 is real! E com um golaço do like novamente. Ele está mítico, meu amigo. Como diz o Nilson. É isso mesmo. Está jogando muito. Foi para o MVP e com qualidade. Que passe! Mas bem tirado ali agora o Davi Insan a mostrar o seu air drag maravilhoso. Vamos ver se ele ganhou. O que é isso? Ele fez de novo! O que é isso? O que é isso? O que é que se passa? Nós falamos do Davi! Um homem mágico! Olha para ele! Tanto gol como tudo! Ele levou a equipa da Silu atrás e disse Vamos, equipa! Vamos para cima deles! Acreditem! Incrível! Para da Silu ganhar esta partida. É, e eles vêm com tranquilidade no 2 a 0. Vamos ver se o Davi faz esse dunk! Ele fez! Davi no Varneschi! O que é isso? Entrou-se o Betbobel e disse assim Eu também posserei igual! Opa! É isso! Que lindo! Que belo gol do Davi! Novamente botando muita qualidade. E abriu 1 a 0 para a Silu! Mas a fim penais também começou bem! Conseguiu fazer ali umas jogadinhas ali! Está só no começo do jogo! Vamos ver como vai acarretar isso aí!